Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos. Pra quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa e no vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem do carburador. Tranquilo? Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai fazer isso agora. Bom pessoal, então a gente vai fazer a montagem desse carburador no vídeo de hoje, tá? Então tá aqui a guarnição nova, essa aqui é a velha, eu vou deixar ela do lado aqui e a gente vai substituir ela. Então a primeira coisa que a gente faz, pessoal, a gente já limpou o carburador, tá? Tem outros vídeos que eu mostro como eu tiro da moto, como eu faço desmontagem, como eu faço limpeza, troca da sede. Então se já tiver saído algum desses outros vídeos, vai estar aqui na descrição, na playlist de carburadores. Caso não tenha saído, se inscreve aí que assim que sair você vai receber a notificação quando sair o vídeo. Então a primeira coisa, a gente pega o giglede alta, que é esse pulverizador com o giglede alta que fica aqui em cima. A gente enrosca ele no lugar, pega agora o giglede baixo, enrosca ele aqui também, ó. E agora, pessoal, a gente faz o aperto dele com a chave de fenda. Então eu encostei o parafuso com a mão, eu vou simplesmente travar ele pra garantir que ele não vai soltar, tá? Se apertar demais, você pode acontecer de quebrar essa parte aqui do carburador ou espanar ele aqui. Então eu faço a mesma coisa com o giglede média. Confiro aqui de novo. Tá ok. Bom, então que agora eu vou colocar o parafuso de mistura, o parafuso do ar. Eu enrosco, eu coloco a mola, tá? Primeiro. Depois eu coloco a arruela. E por último, o o-ring de borracha. O anel de borracha, como muita gente conhece. Eu não vou detalhar demais, pessoal, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui na descrição. Onde eu mostro o que acontece com a moto parada por muito tempo. Como que fica no carburador. Lá eu detalho mais sobre as peças, tá? Então qualquer dúvida que ficar, é só clicar no link que eu vou deixar embaixo aqui desse vídeo e conferir o outro lá. Então eu vou enroscar ele todo, tá? Pessoal, eu coloco ele aqui, enrosco ele completamente. Até eu sentir que ele pesou, ó. Pesou, não vai mais. Eu vou olhar aqui em cima. A gente tem um furo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver na imagem. Quando essa ponta ficar rente com o carburador ou passar um pouco pra cima, eu sei que ele enroscou tudo. O que eu vou fazer? Eu vou voltar duas voltas e meia, ó. Então meia, uma, um e meia, duas, duas e meia. Isso aqui, pessoal, é o ajuste de fábrica, tá? Antes da gente montar ele, a gente faz esse ajuste. Quando a gente montar ele na moto pra funcionar ela, a gente faz o ajuste fino. Aqui agora eu vou pegar a agulha da sede, tá? Essa aqui que é responsável por vedar quando o carburador enche de a cuba de combustível. Ele que faz a vedação pra não deixar transbordar. Então eu coloquei lá dentro da sede. Vou passar o eixo da boia. Confira se ela tá livre, ó. Ela tem que tá livre. Quando eu movimentar o carburador, ela tem que movimentar sozinha. E tá pronta a montagem desse carburador. A primeira parte dele aqui tá montada. O que a gente faz aqui agora? A gente vai colocar a guarnição na cuba. Isso aqui é importante você escolher uma guarnição de boa qualidade, tá pessoal? Pra evitar aí vazamento. Ficar aquele carburador todo sujo em volta. Pra não ter problema, escolhe aí a guarnição de qualidade. A marca mais conhecida. Eu não vou falar a marca aqui, pessoal. Porque senão o YouTube barra o vídeo da gente, tá? Então, qualquer dúvida que ficar, deixa nos comentários aí que eu te respondo por lá. Fiz isso aqui, ó. Eu vou pegar o carburador nessa posição. Porque se eu fizer o contrário, a guarnição vai cair. Então, eu pego a parte do corpo do carburador e coloco sobre a cuba. Vou certificar que encaixou certo aqui, ó. A guarnição tá ok. Não tá mordida. Porque senão, quando eu apertar, muito provavelmente vai cortar ela. Então, eu coloquei a cuba. Coloquei a guarnição, a cuba. Vou colocar os parafusos agora. Pra gente fechar esse carburador. Enrosco. Os três parafusos da cuba. Encostei eles. Vou dar o aperto final. É importante não apertar demais também, tá, pessoal? Porque senão, espana aqui a parte da rosca. Bom, pessoal. Infelizmente, tem barulho no vídeo. Tem cachorro latindo. Tem moto passando e tal. Porque se eu for esperar um momento ideal pra gravar, eu não consigo gravar. Então, vocês entendam aí. Peço que compreendam. E vamos continuar o vídeo. Bom, então montamos aqui a parte da cuba. Vou passar agora essa parte do sistema eco. A gente coloca ele aqui, ó. Dessa forma. Agora a gente vai colocar a mola, tá? A mola vai por cima aqui, ó. Dessa forma. E esses dois furos que a gente tem aqui, ó. Menores. Eles vão coincidir com essas espécies de orelha que tem ali na borracha. Então eu vou colocar na posição correta. E vou instalar aqui agora. Essa parte aqui do reservatório do sistema eco. Coloca os parafusos. Vou colocar um primeiro. Importante tomar cuidado. Porque nessa hora aqui pode acontecer da mola jogar tudo pra trás. E pode perder alguma peça. Então, bastante cuidado aí. Quando for montar essa parte aqui, ó. Então eu coloquei o parafuso. Encostei ele. Vou colocar mais um. E por fim agora eu vou colocar o terceiro. E vou fazer o aperto final. Pronto. Então agora pra mim testar isso aqui, pessoal. Eu vou pressionar ele pra baixo, ó. Ele tem que voltar sozinho. Aqui, pessoal, geralmente vai uma borracha. Uma proteção pra não cair sujeira. Eu não achei essa borracha pra vender separada, tá? Por isso que eu tô montando sem ela. Mas eu vou dizer que tem uma borracha. Uma espécie de uma borrachinha sanfonada aqui. Pra evitar de cair alguma sujeira lá pra dentro. Depois eu vou procurar aqui em alguns carburadores usados que eu tenho. Mas eu só tô falando que tem. Pra que se você for montar aí, fica de olho. Bom, pessoal. Então agora a gente vai colocar a borboleta que aciona o sistema eco. Ela vai encaixar aqui dessa forma. E eu vou encaixar ela por baixo dessa parte do parafuso de regulagem de aceleração, tá? Vou forçar ela aqui, levantar ela. Pra encaixar certinho. Vou girar. Garantir que ela tá livre. E agora eu vou colocar a parte que aciona, então, o sistema eco. Vou empurrar ele pra baixo aqui, ó. E vou colocar, então, agora a parte que empurra aqui o sistema eco. Bom, pessoal. Então tá montado aqui também a parte do sistema eco. Eu vou colocar agora o anel do coletor, tá? Esse anel aqui, ó. Ele vai na boca do carburador. Aqui, se ele estiver muito abaixo da superfície do carburador, você pode passar um pouquinho de cola, mas bem pouco, pra não acontecer da cola, ela espalhar pra dentro aqui e ser absorvida pelo motor, tá? Aqui agora, pessoal, a gente vai montar a parte do afogador. Lembra que na hora de eu desmonter esse carburador, ele tava faltando uma ruela. Eu vou colocar ela aqui, ó. Primeiro. Vou colocar a alavanca do afogador, tá? Ela vai dessa forma aqui, ó. Ela vai por baixo dessa parte. Vou colocar ela aqui. Vejam que ela aciona normal o afogador. E vou colocar essa chapa, que segura. Notem que ela é um pouco curvada. A parte curvada vai pra dentro aqui, ó. Ela vai coincidir em cima dessa esfera com esses três furos que ela tem aqui, ó. Isso aqui é pra garantir os estágios do... Quando a gente acionar o afogador. Então eu coloco agora, coloco o parafuso. E vou finalizar o aperto desse parafuso. Pra mim verificar se tá tudo ok, é só eu acionar aqui, então, o afogador. Notem que ele tá ok. O normal dele é aberto, tá, pessoal? Quando a moto tá andando. Se eu acionar ele, ele vai fechar um pouco da passagem de ar. Pra funcionar a motocicleta. Após eu funcionar, eu abaixo novamente essa alavanca aqui, ó. Aqui tá a agulha velha, tá? Que a gente substituiu. Bom, pessoal. Então no vídeo de hoje a gente fez a montagem do carburador. Se você não assistiu os vídeos anteriores, onde a gente faz a remoção do carburador. Desmontagem, limpeza, troca de agulha e sede. O link vai tá na descrição aqui embaixo. Eu vou deixar o link da playlist. Então clica no link que eu vou deixar aqui embaixo e assiste os outros vídeos lá. E no próximo vídeo a gente vai fazer a troca do coletor de admissão. Pra gente instalar o carburador novo. Então é isso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.